Olá, estudantes da EJA, estágio 5, tudo bom? Então, mais uma aula aqui do Eixo Direitos e Cidadania. Como eu falei para vocês, essa é uma aula que a gente analisa o percurso da história no século XX, principalmente aqui no Brasil. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a redemocratização brasileira, que é um período que se inicia em 1985, com o fim da ditadura civil-militar. E a gente vai analisar nessa aula até o início dos anos 2000. Então, basicamente, as últimas décadas do século XX da história brasileira. E para falar sobre redemocratização, a gente precisa falar o que foi as eleições indiretas para presidente no período de transição entre a ditadura civil-militar de 1964 a esse momento histórico que a gente chama de redemocratização brasileira. Nessa aula a gente também vai falar que, com o fim da ditadura civil-militar, chega ao nosso momento histórico, a Constituição de 1988. Essa Constituição que até hoje é conhecida como a Constituição Cidadã, aquela em que vários setores da sociedade brasileira participaram da escrita desse documento, que é a nossa atual Constituição, a nossa Carta de Leis, a nossa Carta de Regras. Mas também foi uma época atravessada por diversas crises econômicas, planos econômicos que foram elaborados para tentar conter essa crise. O nome da nossa moeda trocou várias vezes até a chegada do plano real. E, com isso, tivemos, diante desse intercurso de crises econômicas e sociais, às eleições de 1989, que é o grande marco da história da redemocratização brasileira, exatamente porque é o momento que, após 21 anos de ditadura, os brasileiros e as brasileiras finalmente vão poder escolher o seu presidente, o seu representante político. E aí eu vou apresentar para vocês quem são os presidentes desse processo histórico que a gente chama de redemocratização. O processo de redemocratização teve início no governo do general João Batista Figueiredo, com a amnistia aos acusados por crimes políticos durante a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Em dezembro de 1979, o governo modificou a legislação partidária e eleitoral e reestabeleceu o pluripartidarismo. A arena transformou-se no Partido Democrático Social, PDS, e o MDB, que era a oposição consentida durante a ditadura militar, foi acrescentada à palavra partido, tornando-se o PMDB, e outras agremiações foram criadas, como o Partido dos Trabalhadores, PT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e também o Partido Popular, PP, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e alguns outros partidos que retornaram à cena política do país, como o Partido Comunista do Brasil. Mas esses, antes da Constituição de 88, ainda permaneceu proibido. Com o agravamento da crise econômica, a inflação e a recessão, os partidos de oposição ao regime cresceram, no caso, ao regime civil-militar. Da mesma forma, fortaleceram-se os sindicatos e as entidades de classe. E, em 1984, o país mobilizou-se na campanha pelas diretas já. Então, as eleições indiretas para presidente, ela vem nesse movimento. A campanha pelas diretas já era um movimento político, social, da sociedade brasileira como um todo, e de vários setores, inclusive de pessoas pertencentes a esses partidos que a gente viu aqui, que passaram a fazer parte, novamente, da cena política brasileira, pela exigência do retorno ao voto. E aí eu trago aqui essa charge sobre as diretas já, que é exatamente o povo nas ruas conclamando essa necessidade do voto, do quero votar, as diretas já, o voto é nosso, mas ainda sendo contido pelo regime civil-militar, que ainda estava em curso, porque, voltem para casa, o povo ainda é ilegal, porque a emenda Dante de Oliveira, que era quem propunha as diretas, as eleições diretas para presidente, com o povo escolhendo os seus representantes políticos, ela foi derrotada. E a campanha das diretas já tomou esse banho, assim, digamos, de água fria. Mas, em 1985, foi eleito, depois de 21 anos da ditadura civil-militar, o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves, ele foi acometido de uma grave doença e, semanas depois, acabou falecendo. Tancredo Neves não assumiu o cargo de presidente, quem assumiu foi o José Sarney. O Colégio Eleitoral elegeu o Tancredo Neves com 480 votos, então, uma ampla maioria. O Tancredo Neves aceitou o desafio de se candidatar à presidência da República naquele momento e teve o apoio do Ulisses Guimarães, que era um dos defensores, inclusive, da abertura política do fim da ditadura e das eleições para presidente. O Ulisses Guimarães, inclusive, esteve no processo da constituinte para a escrita da nova Constituição brasileira após o fim da ditadura civil-militar. Então, o Tancredo Neves foi eleito presidente civil, o presidente que não era militar após mais de 20 anos dos militares serem eleitos através da junta que os colocava como presidentes do Brasil. E que a gente viu nas aulas sobre a ditadura civil-militar, tivemos cinco presidentes generais nesses 20 anos da história da ditadura civil-militar brasileira. A posse dele estava prevista para o dia 15 de março de 1985, a do Tancredo Neves. Só que ele foi internado no hospital de base na véspera, com fortes dores abdominais, e acabou falecendo. E quem assumiu foi o José Sarney por um breve momento, mas que acabou ficando até o José Sarney, a elaboração da constituinte e as eleições de 1989. Aqui está uma reportagem da época sobre o falecimento do Tancredo Neves, porque como estava nesse processo de transição da ditadura para a democracia, então gerou um certo medo, um certo temor de que a abertura política não acontecesse, mas ela aconteceu, e em 1985, então, toma posse o José Sarney, que ele vai propor, então, o fim da censura para redemocratizar o Brasil novamente, garantir as liberdades individuais, dentre elas a liberdade de expressão, que estava proibida durante a ditadura, a legalização de todos os partidos políticos, que eram ainda considerados ilegais. Então, esse é o movimento, é feito para esse novo passo da história brasileira, que é a democratização das suas relações políticas e sociais. E nesse período da redemocratização, a gente precisa sempre fazer um parêntese para o que foi a constituinte, a convocação de uma nova assembleia para discutir as leis do país, porque as leis durante a ditadura civil-militar foram leis de exceção, de retirada de direitos e de exercício da cidadania. Então, era preciso uma nova carta legal para o país, uma nova carta magna, e isso era um movimento para consolidar a democracia após os 21 anos de ditadura. Então, essa constituição foi chamada de constituição cidadã. Os principais marcos dessa democracia em vigor a partir desse movimento político foram as eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, o estabelecimento do voto universal, secreto e obrigatório aos maiores de 18 anos e facultativo para os jovens entre 16 e 17 e os maiores de 70 anos. Mas uma atenção aqui, tá? Se você jovem de 16 anos fizer o seu título de eleitor, você entra na obrigatoriedade do voto, certo? Se você não tem esse documento aos 16 anos, você tem o voto facultativo garantido. Mas se você já tem o título de eleitor, você é obrigado a votar. A independência entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, porque o legislativo e o judiciário no período da ditadura tinham sido suprimidos, eram poderes que deixaram de existir. A garantia dos direitos individuais, que são a garantia contra a tortura, a prisão ilegal, a favor da liberdade de expressão, de reunião, de habeas corpus, ou seja, é a garantia dos direitos civis e políticos. Por isso a gente fala de garantia dos direitos individuais. Também foram estabelecidos alguns direitos trabalhistas, como a criação de um fundo de garantia por tempo de serviço, que está relacionado à crise econômica que o país estava naquele momento. A jornada máxima de trabalho passou a ser de 44 horas, a garantia do recebimento de horas extras, o direito de greve foi garantido, licença maternidade de 120 dias, dentre outros aspectos do direito trabalhista. O racismo foi considerado crime nessa nova legislação e o reconhecimento do direito indígena sobre as terras que tradicionalmente eles ocupam. Então, por isso essa constituição também foi chamada de constituição cidadã, porque lá atende essas emergências desses outros sujeitos que também fazem parte do Brasil, como as populações indígenas, os trabalhadores, e considera aí o racismo, então, crime. Eu trouxe esse vídeo aqui que mostra o momento histórico da promulgação da Constituição, o momento em que o Ulisses Guimarães vai ao Congresso Nacional, ele era o chefe, o presidente da Constituinte, e declara otorgado esse documento. Então, vamos dar uma analisada nesse vídeo histórico. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. O dia 5 de outubro de 1988 ficará marcado na história do Brasil. Foi o dia em que o país reencontrou a plena legalidade democrática. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o desejo de um só homem, o general eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, foi lei. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, impuseram através de decretos, lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia, o país cansou. A elaboração de uma nova Constituição era um anseio antigo do PMDB. E ele foi realizado da maneira mais democrática possível através da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da elaboração da nova Constituição desde os latifundiários da UDR até líderes indígenas. Ninguém ficou de fora. Toda a sociedade participou. E Ulisses foi o incansável líder do movimento de reencontro da nação com o direito, com a liberdade, com a vida regida por regras justas, claras, precisas. Foi Ulisses quem dirigiu até o fim, com ação firme e destemida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu. A Constituição, com as conversões que faremos, será a guardiã da governabilidade. Viva a Constituição de 1988. Viva a vida que ela vai defender do CNA. O dia 5 de outubro do ano passado foi o mais emocionante da longa carreira política de Ulisses Guimarães. É com alegria que ele sobe correndo as escadas para sentar-se à mesa da qual presidiria a sessão de promulgação da Constituição brasileira. Ele agitou a carta como um verdadeiro troféu do povo brasileiro. declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Então, como vocês puderam ver, este é um vídeo que é um documento histórico do momento em que esta Constituição passa a entrar em vigor no nosso país e a garantia da democracia retornar às bases políticas do país. Então, ele, o Ulisses Guimarães, que foi o chefe da Constituinte, o presidente da Constituinte, ele declara nesse documento que essa carta magna, essa carta de leis, é aquilo que vai conduzir, conduzir a governabilidade do país a partir de ali. Ou seja, é um marco histórico à garantia do retorno à democracia e à legitimação também de um governo democrático. Mas essa é uma época, gente, da transição política marcada por crises econômicas. Os altos índices de inflação faziam com que a população brasileira sofresse, porque também afetava a questão da empregabilidade. Então, havia altas taxas de desemprego, a miséria no Brasil era crescente, além disso, o Brasil tinha uma dívida externa altíssima, com organismos internacionais, que foram herdadas desde o período da ditadura, e que isso ia assolando o país. Nessa época, inclusive, o Brasil estava entre os destaques do mapa da fome no mundo. E uma das primeiras medidas do governo José Sarney foi criar um novo plano econômico, uma nova moeda. E aí surgiu o Plano Cruzado, que foi um plano econômico que visava principalmente o controle dessa inflação, que era uma inflação que batia a casa dos 100% e 1.000%. A gente vai ver um gráfico aqui que vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando. Liderado pelo ministro da Fazenda, o Dilson Funaro, o Plano Cruzado ficou conhecido dessa forma porque previa as seguintes medidas. Primeiro de tudo, a criação de uma nova moeda, que no caso seria o Cruzado, em substituição ao Cruzeiro, que era a moeda do Brasil até então, que estava muito desvalorizada em relação ao dólar. O congelamento dos preços das mercadorias, o que fez com que faltassem mercadorias nos supermercados. O congelamento dos salários mínimos, então ninguém teria aumento de salário nesse percurso, numa tentativa de conter essa inflação. o fim da correção monetária, ou seja, do equilíbrio dessa balança entre poder de compra dos cidadãos e inflação. E esse plano foi muito criticado porque essas medidas, alguns especialistas da economia da época diziam que não ia dar certo. A princípio, a população brasileira aprovou a iniciativa do José Sarney, que era o presidente à época. Os consumidores passaram a ser os fiscais do Sarney, iam aos supermercados ver se os preços estavam sendo aumentados e denunciavam se houvesse uma remarcação dos preços do produto. Só que essa euforia durou pouco, porque os produtos começaram a subir das prateleiras, foi uma crise de abastecimento. Então, alguns produtos eram vendidos racionados, a quantidade por pessoa. O preço dos aluguéis também disparou e a inflação, que a princípio para si está sendo contida, voltou a crescer. Então, foram lançados outros planos econômicos para combater essa inflação. O Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Todos eles fracassaram. Todos tinham o mesmo objetivo, conter o avanço da inflação. E, em 1990, então, o Sarney deixou de ser presidente, inclusive por conta das eleições de 1989, mas essa balança comercial e inflacionária do país não foi resolvida. Aí, aqui eu trago um gráfico de 1987, mostrando como eram essas taxas de inflação, tendo aqui o Estado de São Paulo como a representação. O Brasil declarou moratória, ou seja, suspensão. Deu calote na dívida externa. Não tinha como pagar. E suspendeu o pagamento de parte de juros dessa dívida, porque a inflação chegava a 1.700% ao ano. Então, era uma taxa muito alta. E, como os salários estavam congelados, essa balança não equilibrava. E a crise econômica só fazia aumentar. Mas veio, então, a campanha eleitoral de 1989. Era o primeiro movimento para a escolha de presidente depois de 21 anos de ditadura civil-militar. E aí, eu trouxe aqui para vocês a cédula das eleições daquela época, para vocês observarem a quantidade de candidatos à presidência do Brasil. Inclusive, essa é uma eleição que teve curiosidades. O apresentador Silvio Santos, por exemplo, ele foi candidato, mas acabou desistindo da candidatura no percurso do processo eleitoral. Foi uma eleição também marcada por algumas novidades. como a entrada do marketing político. A televisão agora estava sendo usada como uma ferramenta de divulgação das intenções desses candidatos. E, como vocês podem ver aqui, é um número grande de pessoas aclamando ser o futuro presidente do Brasil e esse marco histórico. O presidente do Brasil eleito pelo voto popular após mais de 21 anos... Há mais de 20 anos da ditadura. Então, se destacou nessas eleições esses cinco candidatos que aparecem aqui. Sendo que quem foi ao segundo turno foi um tão desconhecido no cenário político, que era o Fernando Collor de Melo, e o líder sindical naquela época, que também era líder do Partido dos Trabalhadores, e o Luiz Inácio da Silva. Esses dois candidatos foram para um segundo turno das eleições, que foi, assim, digamos, uma espécie de polarização política novamente. Os setores da imprensa passaram a apoiar o candidato Collor, e o candidato Lula tinha forte apoio das centrais sindicais, e as disputas no horário nobre para fazer a campanha política, o uso de jingles, aquelas musiquinhas que cada partido político tem, tudo isso estava na cena das eleições daquele momento. Saiu o vitorioso do pleito, o Fernando Collor de Melo, que na época levou aí mais de 40% dos números de votos válidos, e então se torna o primeiro presidente eleito após a ditadura, eleito pelo voto popular, pelo voto do povo. Collor conseguiu passar para a população, principalmente por conta do apoio da imprensa que ele tinha, uma imagem de um político que lutava intensamente contra a corrupção. Por conta disso, ele ficou conhecido com um apelido, o apelido dele era o Caçador de Marajás. Ele tinha alguns eslogans, um tanto quanto de palavras até chulas, mas ele fazia essa campanha de que ele ia caçar os corruptos e ia acabar também com a corrupção que havia naquele momento. Ou seja, ele passou a ser uma referência aos políticos e aos servidores públicos que recebiam salários altos. Ele está falando aqui dos altos cargos do serviço público. Então, ele passou a ser um combatente dessas questões político-nacionais. O Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como o candidato das camadas populares mais pobres, pois em sua campanha ele dizia que ia defender os descamisados. Havia uma miséria crescente no país em função da crise econômica, um alto número de desempregados, a falta de produtos nas prateleiras do supermercado. Então, isso favorecia aos discursos dessa natureza naquele momento. como o primeiro governo civil eleito pelo voto direto, ele também foi o primeiro a ter que seguir as regras da nova Constituição. Então, é um marco histórico por conta desses fatos que a gente está aqui apresentando. O período da redemocratização brasileira, de lá para cá, nós tivemos seis, perdão, oito presidentes todos eles eleitos pelo voto do povo com exceção do Michel Temer, o único que não se tornou presidente por meio do voto popular. E o José Sarney, que também foi eleito por um colégio eleitoral, foi um voto indireto. Mas, todos esses presidentes que aqui aparecem, que foram os escolhidos para conduzir essa caminhada de nós brasileiros à democracia, tem como marco exatamente a consolidação do governo voltado para o povo e para as questões do povo, que é o princípio de um governo democrático. Então, todos eles passaram a fazer parte desse quadro. E é bom destacar também aqui a Dilma Rousseff. A eleição dela é um marco na história brasileira, porque ela é a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Então, além de o feito de consolidação da democracia nacional, tem também o feito de ter sido a primeira mulher presidenta da nossa nação. Nessa aula aqui, eu vou abordar um pouco o governo Collor, o governo Itamar e o governo Fernando Henrique Cardoso, porque são os governos que fecham inclusive o século XX da nossa história recente. No caso do governo Collor, assim que ele assumiu a presidência do Brasil, ele lançou um programa chamado Plano Collor, que consistia no confisco de poupanças e no congelamento de preços e de salários. Tudo isso para conter é a crise econômica que começou com o governo Sarney. Tomou medidas duras para enxugar a máquina do Estado, porque gastava-se muito dinheiro com obras e verbas públicas. Houve uma demissão em massa de funcionários públicos naquele momento, porque naquela época a lei permitia isso, e muitas empresas públicas e autarquias foram extintas, o que fez aumentar o número de desempregados. Passaram a circular nos meios de comunicação suspeita de envolvimento de vários ministros e altos funcionários do governo Collor com uma rede e um esquema de corrupção, que envolvia inclusive a primeira-dama, a Rosiane Collor, em que foi acusada também de desviar dinheiro público e favorecer questões familiares com essas verbas públicas. Essas suspeitas se transformaram em denúncias por conta de uma intensa campanha na imprensa e em setembro de 1992 passou a dar início então a um processo de impeachment contra o presidente Collor de Mello por conta do envolvimento dele nessas redes corruptas, que era contraditório à proposta dele da campanha política de combate à corrupção. Nessa época o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis da sua história porque havia uma recessão econômica muito prolongada, a inflação aguda e crônica, o aumento do desemprego e uma série de outros problemas sociais que atingiam a nação. Depois do impeachment do Fernando Collor, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença geral nas instituições públicas e de baixa autoestima. Aqui se inicia no Brasil o movimento dos caras pintadas que vão exigir a renúncia e no caso também o impeachment de Collor. É o primeiro grande movimento nacional após as diretas já. Em 93 então se cumpre o previsto na Constituição um plebiscito para saber dos brasileiros se eles querem que o Brasil seja uma república uma monarquia ou um regime presidencialista e o presidencialismo vence. E nesse meio tempo inicia-se também o impeachment de Collor. Ele é impeachment mesmo renunciando o processo dele de impeachment corre e ele vai então ser destituído do cargo de presidente. assume então o vice dele que é o Itamar Franco e para fechar esse governo do Collor de Melo vai ser lançado um novo plano econômico para combater a inflação e os juros altos que é o plano real. O plano real nasceu como uma moeda forte teve o apoio da elite brasileira e do povo brasileiro e nesse momento as esquerdas os partidos de esquerda e defensores das ideias não liberais porque são várias agremiações políticas que estavam afastadas do poder. Em 1994 nós temos novas eleições para presidente e ganha as eleições o Fernando Henrique Cardoso porque ele era o economista na época em que o plano real foi pensado e lançado. Assume a presidência do Brasil e durante o seu governo ele vai aprovar a lei da reeleição e ele vai ser o primeiro presidente no Brasil a se reeleger nas eleições de 1998 e o seu governo é marcado por privatizações estatais várias crises no setor energético brasileiro inclusive algumas cidades vão ter alguns apagões vai ficar sem luz ainda a recessão econômica e forte número de desempregados no país mas também é um governo que vai trabalhar na criação de programas sociais no âmbito da saúde e da educação e um marco na história da educação nacional que é a aprovação da lei de diretrizes e bases da educação nacional que está em vigor até a atualidade e aí eu lanço para vocês essa atividade porque muitos dos acontecimentos narrados nessa aula você vivenciou o estudante da EJA nós éramos crianças e adolescentes nesse período histórico que tal você fazer um caderno de memórias de como lembra desses fatos históricos também investigue sobre o movimento dos caras pintadas e outras manifestações que ocorreram nesse período histórico bons estudos até a próxima aula Música Música Legenda Adriana Zanotto